Música É, você já não dá mais Você pisou demais Da frente é que se anda A vida leva e traz A paz que eu quero ter Tô longe de você Eu sei que vai ser curto Mas tenho o que esquecer Joga para o lixo! 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 Vou tentar com a solidão Dormir dizendo não Sonhar com a sombra, amor Fazendo o coração Enquanto o sol se afirar Vou te procurar Te dar mais uma chance E se não acertar Já vai no lixo 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 Vou tentar com a solidão Dormir dizendo não Já vai no lixo 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 Linda!